João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Que cara é esse? O que é isso que a gente pode aprender de um cara que fala é necessário que ele cresça e eu diminua? Isso é muito importante. Por que nós não vivemos isso? Esse desapego com o nosso ego? Deixa eu contar uma história que eu contei essa semana para os pastores. Eles gostaram. Eu falo, é essa história que você tem que contar lá na frente e, por coincidência, encaixou hoje. Eu lembro que eu tinha acabado de me formar em 2002 e eu tinha um amigo que eu conheci e me encantei em 2001 que era o Paulinho da MPC, o Palhaço Paulinho. E ele fazia um palhaço, ele contava histórias e era maravilhoso, as pessoas vinham chorando, reconheciam Jesus Cristo. E alguém que está acabando um seminário de quatro anos, de teologia, ele não quer ser um palhaço, ele quer ser um reverendo presbiteriano. Mas eu lembro que eu fiquei tão encantado com aquilo que eu falei, eu quero fazer isso. Quero fazer isso. E eu lembro que o Paulinho me ensinou. E ele me ensinou ali para 2002, 2003, ele me ensinou. E eu falava, Paulinho, vamos fazer um ministério onde todo mundo pode receber o que eu recebi agora de você, onde as pessoas podem ser palhaços de Jesus. E a gente fazia em acampamentos, ruas, hospitais. E a gente começou a fazer um ministério que chamava Terra dos Palhaços. Lá para o final, depois de seis, sete anos, a gente tinha conferências que tinham 500 palhaços. 500 palhaços no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Tinham grandes conferências. Mas eu lembro que em 2003, 2004, foi a primeira conferência que a gente foi fazer em BH. E o Marcelo Goberto falou, pega um ônibus aí e vem para cá, que você vai também ser preletor aqui. E eu lembro que eu peguei o ônibus, queria ter ido de avião, mas tudo bem, já tinha gente que me levava de avião, mas eu fui de ônibus lá. Falei, mas beleza, a gente está implementando. Vai ser a primeira conferência, eu queria que fosse no JV. Tem aquele negócio assim, MPC e JV são irmãos, mas tem aqui. Irmão briga, né? Irmão tem aquela coisa que quer eu com a mamãe, não ele. Falei, a primeira conferência tinha que ser no JV. Mas tudo bem, eu vou honrar lá. Eles aceitaram, eles que trouxeram. E eles trouxeram o Marx. O Marx é o palhaço de Portugal que veio e ensinou o Paulinho. Primeira vez que eu ia conhecer o cara mesmo, que é raiz. E aí eu cheguei lá em BH, depois de ter viajado durante a noite, de manhãzinha a gente chegou, e eu cheguei atrasado, já estava tendo uma pré-conferência com toda a liderança do Teatro dos Palhaços ali. E o Marx já estava dando uma palestra sobre liderança para os líderes dos palhaços ali. E eu lembro que eu cheguei no acampamento, e eles estão lá em cima, já começou o Marx, mas vai lá, vai lá, que você pega ainda o Marx falando. E eu falei, caramba, vou conhecer o Marx, vai ser legal, já tem umas 20 pessoas lá em cima recebendo a palestra. Falei, então tá bom. E eu lembro direitinho que eu cheguei em um ambiente igual a esse, abri a porta, todo mundo olhou para mim e começou a bater palma. Agora, eu quero que você imagine isso, porque é importante você imaginar isso. Eu entrando, e eles começaram a bater palma, e eles começaram a gritar o meu nome. Marcos, Marcos. E eu comecei a estufar o peito, falando, o reconhecimento chegou. O reconhecimento chegou é tão bom quando você chega e você é reconhecido. Talvez você é patrão de uma firma e as pessoas nem te reconhecem. E você, uma hora, que as pessoas batem no palma, graças a Deus, a gente só tem emprego por causa desse cara. E eles começaram, Marcos. E eu lembro direitinho que o Marcos estava do outro lado e ele empurrou o cara que estava do lado dele para dar um espaço assim na cadeira e ele falou, vem aqui, vem aqui do meu lado. Eu falei, eu nem lembrei do cara que foi empurrado. Eu só sei, eu mereço estar do lado do cara. Eu fundei essa bagaça. E eu fui, e eu sentei, e foi um momento de uns três minutos que eu estava feliz demais. Eu dei um abraço, Marcos, prazer. Prazer é meu, o Marcos falou. E eu fiquei tão feliz, meu coração estava enchendo. Eu só não lembrava que era um congresso de palhaço. Mas eu estava sendo legal, feliz. E daqui a três minutinhos, eu estou sentado já, já tinha me acomodado, tudo. E ele estava conversando. Daqui a pouco entra uma pessoa que ninguém conhecia. E quando essa pessoa entrou, todo mundo olhou e... Qual que é o seu nome? Ricardo? Ricardo! Ricardo! E aí o Marcos pegou em mim e fez assim, me empurrou. Falou, Ricardo, você merece o melhor lugar. E aí eu caí para o lado e eu entendi que era uma dinâmica que ele já tinha estabelecido logo que ele chegou sobre valorizar quem chega. Eu vivi um pouquinho dos religiosos do Siné, depois eu entendi o que era ser João Batista. É isso. A gente quer isso, a gente quer reconhecimento. Eu fico imaginando que João Batista não era fácil. Ele queria isso. Ele teve os seus discípulos. A vila quer isso. A gente quer esse negócio lotado, ser reconhecido, mas não é a gente, não é questão da gente. É questão de Jesus. É por Jesus. A Bíblia não foi escrita para a sua salvação. A Bíblia foi escrita para revelar a Jesus, a criação ao mundo. A vila não foi plantada para trazer um lugar cômodo onde você se encontra e se sinta bem. Espero que a gente faça isso também. Mas a vila foi plantada para revelar Jesus Cristo. E essa é a primeira coisa que a gente aprende tão forte em João Batista. Ele entendeu. O meu ministério está bom, mas o meu ministério é apontar para Jesus. Deus meHi Jornal da Píblia. A Píblia é apontar para Jesus. A Píblia é apontar para Jesus. O meu ministério está bom, Ele está bom,